Alerta importante aqui, minha gente. As mulheres são mais afetadas pela pandemia. É o que apontou o estudo feito por neuropsicólogos da Universidade de São Paulo. Essa pesquisa revelou que houve um aumento nos sintomas de depressão, ansiedade e estresse, além de consumo maior de cigarros, medicamentos e alimentos, disse. Pois é, hoje em dia conversou com o médico responsável pela pesquisa que nos explicou por que as mulheres são as mais atingidas pelos efeitos emocionais da pandemia. O estudo foi feito entre maio e junho de 2020, com 3 mil pessoas em várias regiões do país. Os problemas emocionais e de saúde mental atingiram mais as mulheres do que os homens. Cerca de 40% apresentaram sintomas de depressão. A ansiedade foi constante para quase 35%. E 37% se sentiram mais estressadas. Essas mulheres, provavelmente, por estarem em casa, por ter triplicado suas ações domésticas, suas características ali no lidar com o dia a dia, desde as questões das aulas online, da presença dos esposos ou de outras pessoas dentro do ambiente familiar, é provável que isso tenha amplificado aí a carga de trabalho. Mas, acrescidas a essas questões, nós temos outras situações muito dramáticas para as mulheres. Entre elas, a violência doméstica. A mulher sempre tem a questão do cuidado. Ou cuidado com os filhos, cuidado com os pais idosos, cuidado com alguém doente. Além do perfil da mulher que acumula trabalhos domésticos e rotina profissional, a pesquisa mostrou que as que moram sozinhas e não têm filhos apresentam níveis mais elevados de estresse, depressão e ansiedade. A minha ansiedade bateu uns picos muito altos, coisas que eu nunca tinha tido antes. E só piorou durante a fase que a gente ficou em casa mesmo, que não podia sair para lugar nenhum. A pesquisa também revelou que cerca de 40% começaram a usar drogas ilícitas e a fumar mais. Também aumentaram o consumo de alimentos e medicamentos. Perdi meu emprego, que era cuidadora. Eu durmo e acordo pensando em quando tudo isso vai acabar. Sou casada, tenho filhos. Ficou bem difícil para mim. E mais difícil ainda é a quantidade de medicamento que eu tomo hoje, que eu faço uso hoje. Hoje é absurda, absurda. Para quem tomava meio comprimido de remédio para ansiedade, hoje eu tomo remédio para depressão, para ansiedade, e numa quantidade bem elevada. Muitos desses sintomas têm relação com a pandemia. O medo de contágio e o isolamento social, entre outros motivos, impactam na saúde mental. E nesse momento, tudo deve ser observado com atenção. A qualquer sinal de ansiedade, estresse elevado ou depressão, um médico deve ser consultado. E o que mais me ajudou com isso foi as consultas com o psicólogo. Uma rede de apoio, conversar com os amigos, conversar com os parentes, é sempre muito saudável. Música